A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República confirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcará para a China no próximo dia 11 de abril. Lá, o presidente deve assumir a pauta econômica e tratar de diversas possibilidades de entrosamento comercial bilateral com a China, a maior parceira comercial do Brasil. Há pelo menos 20 acordos prontos para assinatura entre os dois países. As negociações devem tratar de diversas áreas como saúde, agricultura, educação, finanças, indústria, ciência e tecnologia. Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com Marco Fernandes, que é pesquisador do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social e co-editor do Notícias China, Dongxeng. Marco Fernandes, tudo bem? Prazer em te receber mais uma vez aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Obrigado, Cosme. É muito bom estar aqui de volta. Maravilha. O Marco que fala com a gente diretamente lá da China. E Marco, eu queria te ouvir sobre do ponto de vista estratégico desse encontro envolvendo o Brasil e China com essa viagem agora confirmada do presidente Lula para o dia 11 de abril. Bom, primeiro que eu acho que esse é um dos encontros geopolíticos mais importantes desse ano. A gente estava aguardando alguns dias atrás, não foi possível por conta da saúde do presidente Lula, que é o mais importante que a gente precisa preservar. Mas, finalmente, como você falou, ele está vindo com muitos acordos já amarrados para serem assinados. Brasil e China tem hoje uma relação comercial estratégica. A maior parceira comercial do Brasil, a China, já desde 2009. Com um comércio que ano passado atingiu 150 bilhões de dólares, com cerca de 28 bilhões de dólares de superávit para o Brasil. Brasil, mas nós temos ainda muito que avançar. A gente sabe que, por exemplo, a pauta de exportações brasileiras para a China hoje está muito concentrada nas commodities. Se a gente pegar minério de ferro, soja, petróleo e carne, dá quase 90% das exportações brasileiras para a China. Isso, evidentemente, para a economia brasileira, a médio e longo prazo, não é bom. A gente sabe que esses setores hiperconcentrados, setores que agregam pouco valor, que empregam pouco, são empregos também de pouca qualificação, com salários não tão altos. Então, para a economia brasileira, é preciso avançar. E o interessante é perceber que os dois lados concordam com isso. A gente tem no governo brasileiro essa mesma análise de que é preciso diversificar a pauta de exportações, de que é preciso avançar em outras áreas. Esses acordos que você falou, tem acordos muito importantes para serem, por exemplo, em relação à cultura familiar. Está se discutindo a questão da importação de maquinários chineses para a agricultura familiar. Está se discutindo acordos, voltando a se discutir o acordo de satélites com a China, o acordo de saúde, de pesquisa para desenvolvimento de vacinas. Então, tem uma série de acordos que vão avançar numa relação mais estratégica. A China está falando a mesma coisa. Aqui, o que a gente vê o tempo inteiro na chinesa, é a mesma avaliação. Nossa, o Brasil só exporta commodities. Isso não é suficiente para uma economia como a brasileira. Então, acho que estão criadas as condições para que Brasil e China, e quando Lula se encontrar com o presidente Xi Jinping, os dois vão assinar acordos e, certamente, nós vamos abrir uma nova etapa das relações entre Brasil e China. Marco, de fato, a comitiva do presidente Lula não foi a China no período que estava marcado, por conta da saúde do presidente, como a gente já falou. Só que aconteceu outro evento importante, que foi de empresários chineses e brasileiros, um seminário que tratou aí de temas que você já bem colocou aqui, das relações comerciais. E, pelo que a gente viu de repercussão, uma tônica que é uma questão que a China vem colocando bastante em voga, que é a questão da sustentabilidade nos processos de produção e comercial, foi uma tônica do encontro. Gostaria que você pudesse falar um pouco disso e falar sobre essa relação via também agricultura familiar, que você já colocou que é um ponto, aí, grande discussão entre as duas nações. Exato, acho que, primeiramente, esse evento aconteceu, eu tive, inclusive, presente no grande evento da Apex, na quarta-feira passada, foi um evento interessante, grande parte, o agronegócio, aliás, é interessante porque tinha, acho que, uns 80 pessoas aí das empresas de carne, foi de longe a maior bancada presente, mas, por outro lado, a gente sabe que tem, é isso, tem avanços possíveis no setor de energias renováveis, né? A China hoje é o maior, de longe, é o maior investidor de tecnologias e energias renováveis. A China hoje tem, se não me engano, quase 40% da capacidade solar instalada no mundo e 36% da capacidade eólica instalada no mundo. Então, aí, claro, tem um grande filão para a gente explorar juntos. Por outro lado, a questão da agricultura familiar é interessantíssima, porque a gente percebeu nas falas, seja do presidente da Apex, o governador Jorge Viana, mesmo o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, insistiu na questão da agricultura familiar e teve uma fala muito boa da Natália Dias, do BNDES. Sinceramente, acho que foi a melhor fala de todas nesse evento, porque ela colocou uma série de questões que o BNDES já está avançando, por exemplo, buscando financiamentos com bancos de desenvolvimento na China, isso é estratégico para a gente no Brasil, e, por outro lado, ela insistiu muito nessa questão da sustentabilidade e da agricultura familiar, chegando, inclusive, a afirmar o seguinte, o BNDES vai se esforçar, num primeiro momento, para importar maquinários para pequena agricultura, para agricultura familiar no Brasil, e aí só um parênteses para o pessoal de casa entender, o Brasil, nós, claro, nossa agricultura está vaziada no grande latifúndio, exportador de commodities. Então, o maquinário industrial brasileiro para agricultura, ele é focado, claro, nesse filão do mercado. Ora, a China é o inverso disso, a estrutura fundiária da China está baseada na pequena propriedade. Então, a China, desde os anos 50, desenvolveu um parque industrial de maquinário para a pequena agricultura, para a agricultura familiar, que eu brinco aqui com os companheiros, que é parque de diversões do camponês, porque tem tudo, absolutamente tudo. E, na verdade, foi muito interessante ver o grande interesse do BNDES, o grande interesse do MDA, que já está manifestado também pelo ministro Paulo Teixeira e por secretários. Então, as condições estão dadas. A China tem todo o interesse também em exportar essas máquinas, e a Natália Dias do BNDES foi mais longe. Ela diz o seguinte, olha, o nosso próximo passo é criar incentivos para que essas indústrias se instalem no Brasil. E aí eu diria, oxalá, com joint ventures, com empresas brasileiras, porque isso é uma outra questão fundamental. A China conseguiu o desenvolvimento que ela adquiriu nos últimos 40 anos graças, em grande parte, a joint ventures que fizeram com empresas dos Estados Unidos e da Europa com transferência de tecnologia. Agora é a nossa vez no Brasil de propor a mesma coisa para os chineses. E tudo tem indicado que os chineses estão dispostos a aceitar, a topar esse desafio. Então, eu acho que agora cabe ao Brasil, ao presidente Lula e aos ministérios brasileiros e ao BNDES propor isso para a China. Marco, eu quero te ouvir agora sobre outra questão que diz respeito ao Brasil, especificamente aí próximo. A ex-presidenta Dilma Rousseff assumiu o banco dos BRICS. E eu queria ouvir de você que está aí na China, em loco, como que foi a recepção e a repercussão da ex-presidenta Dilma Rousseff assumindo o banco dos BRICS. E mais, também queria te ouvir, infelizmente o nosso tempo não é muito, é um pouco curto, sobre esta agência de notícias, China Dongsheng, a qual você é coeditor. Traz aqui para os nossos espectadores da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual um pouco do que vocês se propõem e como será essa agência. Tá bom, rapidinho. Eu acho que teve uma recepção excelente a nomeação da presidenta Dilma Rousseff para o banco dos BRICS. Primeiro, eu acho que o banco, talvez o que mais faltou no banco dos BRICS, desde a sua fundação em 2015, quando, aliás, a presidenta era Dilma Rousseff, ela é uma das fundadoras do banco dos BRICS, foi uma liderança forte. O primeiro presidente indiano era um ex-presidente do Banco Central, já meio no ritmo aposentadoria, não queria comprar muita briga, e depois nós tivemos o indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, isso não precisa nem comentar, evidentemente, que não era o que o banco dos BRICS precisava. Então, eu acho que ter uma liderança global forte, capaz, e extremamente habilidosa da Dilma, vai um grande avanço para o banco dos BRICS. E o banco dos BRICS tem um potencial gigantesco, que ainda está subaproveitado. E a gente espera, e acho que os chineses também estão esperando isso, e a chegada da presidenta Dilma significa um grande avanço. A gente não vai ter tempo agora para entrar nos detalhes, mas pode ficar para pronto. Sobre o nosso Dongsheng, e, na verdade, também o Tricontinental, do qual eu faço parte também, nós estamos lançando uma publicação nova, que vai ser uma grande novidade no Brasil, se chama Wenhua Zhonghang. Nós mantivemos o nome em chinês também como uma provocação, porque a gente tem vários nomes em inglês que a gente fala o dia inteiro, mas a gente nunca fala um nome em chinês. Wenhua é cultura, Zhonghang seria algo de alto a baixo. Então, é uma publicação muito importante aqui na China, que já tem 12 anos, é uma revista bimestral, acadêmica, política, e nós estamos, então, lançando essa parceria Dongsheng, Tintal e Wenhua Zhonghang para lançar edições trimestrais em português, em espanhol e em inglês, com uma seleção de artigos de autores chineses. Temos ainda quase acesso a intelectuais pensadores chineses. A gente está muito voltado ainda para os Estados Unidos e para a Europa, e o mundo está mudando para o Oriente, e é preciso que o Brasil acompanhe isso. Então, isso a gente está se propondo a trazer reflexões para o debate político, para o debate intelectual brasileiro, latino-americano e do sul global. Então, essa publicação a gente está lançando essa semana, a gente vai fazer um evento em breve, e eu posso depois disponibilizar para vocês o link para a audiência. Vocês podem procurar no site do Tricontinental, tricontinental.org.br, depois vocês podem publicar também, se puder, aí na descrição, e também no site dongshengnews.org.br, barra PT em português. E é isso que a gente vai aí nos próximos anos trazer esse debate e aproximar mais ainda a América Latina da China. E, Marco, aproveitando que tem um minutinho final, queria perguntar para você sobre esse encontro Lula-Xi Jinping. Provavelmente vai dar um pontapé mais à frente sobre a discussão que tem dos BRICS, aproveitando que a gente está falando da tomada de posse de Dilma Rousseff no BRICS, para a desdolarização da relação entre os cinco países, porque isso é uma pauta que está tomando corpo aí nos últimos dias. Esse encontro entre os dois presidentes, China-Brasil, pode avançar um pouco nisso? Não, só pode como vai. Eu adoraria que a gente voltasse aqui daqui a algumas semanas para discutir esse tema, porque esse é um dos temas mais importantes no momento. Brasil e China acabaram de assinar um acordo para poder facilitar comércio e investimentos sem o uso do dólar. O Brasil e a Argentina fizeram semanas antes e há uma série de acordos sendo feitos nesse momento no mundo inteiro. O presidente da Indonésia, semana passada, disse que não usem mais Mastercard, porque eles podem tomar o nosso dinheiro. Então, assim, há uma consciência, eu diria, plena no sul global, sobretudo depois do que houve com a Rússia, do roubo de mais de 300 bilhões de dólares de reserva, são um dos maiores roubos da história da humanidade feita por pessoas usando terno em Washington e Bruxelas. E isso está horrorizando o sul global, porque todo mundo está dizendo, bom, o próximo pode ser a gente. Então, acho que esse acordo desse Brasil e China é mais um capítulo de uma série de acordos que estão sendo feitos entre países do sul global, Índia, Indonésia, as grandes economias do mundo, e que vão avançar no sentido de, aos poucos, minando a hegemonia do dólar. Porque, na verdade, o dólar, mais do que as armas nucleares, o dólar é a grande arma de destruição em massa. Graças ao dólar, os Estados Unidos são capazes de destruir economias inteiras de países com um aperto de botão. E isso vai acabar nos próximos anos. E os próprios Estados Unidos já estão reconhecendo isso. Marco Rubio, senador, disse isso anteontem. Os Estados Unidos estão apavorados, porque eles estão percebendo. Agora, não é culpa deles. Eles estão provocando isso, com as suas sanções, com as suas manipulações. E acho que isso está com os dias contados. Brasil e China vão avançar nisso. Enfim, Lula e Xi Jinping vai ser um encontro que vai mover montanhas a partir da semana que vem. Pois é, o mundo está em ebulição e a gente sempre tem muitos temas importantes para tratar. E, às vezes, o tempo que a gente tem não dá conta disso. Mas a gente sempre tem um retorno próximo para tratar de mais assuntos. A gente retoma, a gente continua depois. A gente continua. Conversamos com o Marco Fernandes, que é pesquisador do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social e co-editor de Notícias da China, Dongxian. Marco, sempre um prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. O prazer é todo meu. E pode chamar que a gente volta assim que vocês quiserem. Um grande beijo. Abraço. Até a próxima.